Guess I'm stuck with you, and that's that Cause when it all falls down, then whatever Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, equipe a bom Venina fica voltada, entra e passa a festa Vídeo gama está rico, agora bom É pra cá nem me dá pra ser, tem a lába Que la música, que você não vai mudar a dança Mulan, aque o Bídeo 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 A CIDADE NO BRASIL